Meu nome é Juan Nogueira, sou em 91kg de sessão brasileira de boxe. Estou aqui para os Jogos Olímpicos há um tempo atrás, no pré-olímpico. Comecei bem jovem, bem novo, na hora certa, com incentivo de amigos. Me dediquei bastante durante os 14 anos que eu treino boxe. Tive pausa no meio desse intervalo, desse tempo, tive uma pausa aí. Mas consegui voltar, voltar por cima. Estou há 4 anos focado nesses Jogos Olímpicos, lutando bastante, viajando bastante. Participei de Mundiais, de Jogos Panamericanos, continentais, fiz alguns títulos. A gente está focado totalmente, estamos ansiosos para chegar nos Jogos Olímpicos no Rio, que vai ser inédito. Contra a torcida de todo mundo, vamos para dentro, Brasil. Valeu!